Salve galera, seja muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero passar para vocês uma frase matadora do Victor Wooten, que é essa aqui. Essa frase é da música Victor. Essa frase é muito legal, ela é um pouquinho mais rápida. De vez em quando dá umas falhadinhas, mas vale a pena praticar. É bem legal essa música, se você não conhece, procura aí Victor, do Victor Wooten. E se você também já está no meu canal do Telegram, logo mais eu vou estar postando para vocês a tablatura dessa intro aí. Hoje eu quero fazer um passo a passo, uma aula mais curta, mas uma aula que seja bem legal, de um assunto que é desafiador. Eu não gosto nunca de chamar, por exemplo, uma frase difícil. Eu acho que difícil põe uma barreira para a gente. Eu gosto muito da palavra desafiadora. Eu sempre faço isso com meus alunos, alunos menores, criancinhas. Eu falo, meu, troca a palavra difícil por desafiadora. Então essa frase é uma frase bem desafiadora. Então vamos lá, vamos começar pegando passo a passo. Vou passar para vocês aqui, porque essa frase, ela implica em várias técnicas. Porque você usa tanto o Hammer On, puxada simples, o Plug, Double Thumb, bate, volta, puxa. Então, e também trabalha alguns Open Hammer Plug. Tem uma mistura de tudo que ele faz aí. Eu gosto de frisar, eu tirei essa frase sozinho, de ouvido, naquele método, na época, quando eu tirei isso aqui há muito tempo. De deixar a música mais lenta, então eu fui ouvindo nota por nota. Pode ser que não seja exatamente como ele faz, mas eu procurei tirar o mais fiel possível. Bom, vou estar ensinando para vocês aqui o seguinte. Então, para começar, você vai tocar aqui na décima casa, que seria a nota Fá. Então eu faço esse Hammer On. Então eu puxo aqui na corda Sol e ligo para o Sol, do Fá para o Sol. Puxa o Fá de novo, daí rola essa técnica que eu faço. Ré, Dó, Si, Bemol. Então esse Ré, Dó, Si, eu gosto muito de treinar trechos. Se você já me acompanha, às vezes eu dou essas dicas. Treina só esse trecho, por exemplo. Ré, Dó, Si. Ou... Está vendo? Bate, volta e puxa na mesma corda que a corda Ré. Bate, volta e puxa. Então, Ré, Dó, Ré, Dó, Si, Bemol. Então o começo ficou. Certo? Treina isso para começar. Certo? Segunda parte, eu vou fazer a mesma coisa na corda de cima. Ah, esqueci. Ah, lembrei. É isso aqui. Depois, na segunda, eu faço esse mesmo. E aqui eu toco Volto no Sol Hammer on do Dó para o Ré Puxo o Dó de novo E aqui, ó Si, Bemol Sol E puxo o Ré solto Parece meio estranho, mas é isso mesmo. Certo? Primeira parte é essa. Certo? Lembrando, na segunda vez eu fiz Liguei Aí agora eu volto o dedo Bato no Si Bemol Volto no Sol E puxo O Ré solto Beleza? Faça lentinho, devagarinho, sem pressa, ó Certo? Agora rola Essa sequência final é bem fácil Ó Eu vou pegar o Fá 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 sustenido E aqui Um Eu ligo primeiro do Fá para o Fá sustenido, né? E aqui rola um E aqui rola um Open Hammer Ah Open Hammer Pluck Aqui no Ré Depois eu venho para o Dó E toco o Fá direto, ó E acabou a frase Fá sustenido E aí eu toco o Ré Perdão, Ré não Sempre tem o Misão solto, ó Fá sustenido Mi Ré E bato aqui direto Vamos fazer a frase inteira devagarinho E aí acabou Ó Então Vamos voltar para a câmera frontal aqui Ver se dá para sacar Então O desafio É fazer isso Bem rápido, né? Então Por isso eu falo Estude trechos Pega a primeira parte Depois Segunda Ah As duas, né? Depois por último Fá Fá sustenido Mi Ré Puxa Mi Dó Puxa Bati no Fá E E aí Segue Segue o baile Beleza? Espero que você tenha aprendido Se você ainda não está no meu grupo do Telegram Entra lá Que eu vou postar para vocês a tab dessa aula também Para que vocês possam ter o material Às vezes pela tablatura é mais fácil de saber qual dedo vai, qual dedo volta Mas espero que vocês tenham curtido mais essa dica E a gente se vê a semana que vem Tamo junto E aí E aí